Agora essa, meu pai, eu vou facilitar a vida de vocês que odeiam a matemática, né? Porque você tem que explicar e falar mathematics, mathematics, sabe quem fala isso em inglês? Dificilmente os nativos de língua inglesa vão falar, olha, eu tenho aula de matemática, eu odeio matemática, eles vão falar, sabe o quê? Porque, I hate math, tá? Não vão falar a palavra toda, então já estou facilitando a tua vida. Se é o teu caso que você detesta matemática, você pode falar, I hate math. Agora, por favor, aqueles que amam a matemática, por favor, não fiquem com raiva de mim. Então eu vou ensinar você também a falar que você ama matemática, você pode falar. Opa! A gente tem maneira de falar, eu adoro, né? Não no sentido de adoração, né? Não. No sentido que a gente gosta muito, né? A gente fala, ah, eu adoro matemática, eu gosto muito. Eles falam, I love, tá? Então esse, I love math. Eu amo matemática. Então, você saiba que é o nosso sentido de, ah, eu adoro matemática, gente. No sentido de gostar, tá? Não de adorar, ok? Então, gente, lembre-se, quando eles falarem alguma coisa em relação a matemática, hoje tem aula de matemática, hoje eu não tive matemática, aquela é minha professora de matemática, eles vão falar math. E aí E aí E aí E aí E aí